Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Eu ando fora distante, Passo o tempo sem te ver E quando a saudade aperta, Dou suspiro sem te ver Eu padeço, ela padece, Temos sofrimento iguais Vivendo assim distante, O nosso amor sofre demais É por isso que eu não quero mais Meu amor tão longe assim Eu quero trazer de volta, Aqui bem perto de mim Seus braços são teus abrigos, Aqui por eternamente Eu quero que o nosso amor, Fortifique intensamente Eu quero que o nosso merda Pedi a memória, não sei quem eu sou Estou preso no quarto, cobrado de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, me criou, matei Seu nome é você, eu assino com X Meu Deus não fez nada, que fosse errado Eu não sou culpado, me tire daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca Lembrando da sua Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca lembrando da sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas muitos amores não mudam a realidade Só me faz ao lembrar do passado que a gente viveu Em sua luz, do seu filho, seu nome contava a saudade Amor, não estou conseguindo aceitar seu adeiro O meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barbezada demais Eu já passei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca lembrando da sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas muitos amores não rumam a realidade Só me falem usando o passado que a gente viveu Em soluções eu grito seu nome contava a saudade Amor, não estou conseguindo aceitar seu adeiro O meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barbezada demais Tarde demais Viver sem você é uma barbezada 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 demais Vai aos poucos caminhando por um pragaço Viver sem você é uma barbazada demais Viver sem você é uma barbazada demais Viver sem você é uma barbazada demais É triste viver ausente dia Só quem que a gente ama Coração fica doente Sofre, chora e reclama Às vezes é preciso chorar Pra curar a dor do peito Quem ama sente paixão Quem tem paixão sofre despeito Distância da nada Quis odiar de mim Distância da nada Só me faz sofrer sim Asquiado, bom demais! Alô, em Vazio, Crasta! Vambor! Quando a noite vem chegando a saudade Não bate na porta É uma solidão da nada Coração, a gente não suporta Vou comer, não tenho som Vou dormir, não tenho fome Sua ausência está acabando Como a vida desse homem Distância da nada Quis odia de mim Distância da nada Só me faz sofrer sim De paixão despeito Estou ficando doente É só tristeza e saudade Que o meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai, meu bem Eu te amo loucamente Ai, ai, ai Eu te amo loucamente Nasquiado, bom demais! Nasquiado, bom demais! Ouvida da minha vida Milhão dos olhos meus Teus olhos feitos brilhantes Que o teu coração E o teu coração perdeu Dia, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Eu posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos seus Longe dos carinhos seus Asquiado, bom demais! DJ Tommy, gravando tudo Alô, Jalino! Regaça, guri! Mandei fazer na Europa Não tem moro a chegar Uma barquinha de ouro Pro meu ar vou passear Eu ensinei de toda ela Dirigir e navegar De viada espera pra Banda maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não tem moro a chegar Uma barquinha de ouro Pro meu ar vou passear Eu ensinei de toda ela Dirigir e navegar De viada espera pra Banda maré forte do mar Oh, oh, oh Que agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e só meu mar Acho que ela é bom demais! Acho que ela é bom demais! Para não, para não, para não, para não Eu só quero apaixonado CorPM Eu só amargurado Lutardo com a ilusão Só quero ser o amor Vou te dar meu coração Coração amargurado Parece que vai parar Para não, para não, para não Eu só quero apaixonado Corwife Eu só amargurado Lutardo com a ilusão Só quero ser o amor Vou te dar meu coração E vou de lá pra cá Querendo te encontrar Vou te dar o meu amor O que que é isso? Por que será? Quero te amar O que que é isso? É amor 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 Coração amargurado Parece que vai parar Para não, para não, para não Eu só quero apaixonar Coração amargurado Lutado com a ilusão Só quero ser um pouco Vou te dar seu coração Coração amargurado Parece que vai parar Para não, para não, para não Eu só quero apaixonar Coração amargurado Lutado com a ilusão Só quero ser um amor Vou te dar seu coração E chegou de lá pra cá Querendo te encontrar Vou te dar o meu amor O que que é isso? Por que será? Quero te amar O que que é isso? É amor 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 A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de trato Coração da mulata lá no meu sedão A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de trato Coração da mulata lá no meu sedão Vem cá Vem cá morena Sai da janela E venha ver a lua E hoje está tão bela Vem cá morena E sai da janela E venha ver a lua Hoje está tão bela Pra onde está você? Se procura e não vejo Dormiu no meu fogo Me deu tanto amor Até o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu não sinto saudade Hoje eu te esqueci E se você não me procura O Brasil Nos lugares Onde eu ia te encontrar Quando nasce Nasce das casas A noturna Solidão Me leva pra qualquer lugar E aí Aonde está você? Se procura e não vejo Dormiu no meu fogo Me deu tanto amor Até o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Esquerda Esquerda Vá demais Alô Zezinho Segura E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto